Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a solenidade de todos os santos. Nesta solenidade, a Igreja proclama o Evangelho das Bem-aventuranças, nas quais se revela a realidade misteriosa da vida em Deus iniciada no batismo. Aos olhos do mundo, o que os servidores de Deus sofrem são efetivamente formas de morte. Ser pobre, suportar as provas, os que choram ou as privações, ter fome e sede de justiça, ser perseguido, ser partidário da paz, da reconciliação e da misericórdia. No mundo de violência e de lucro, tudo isso aparece como não rentável, voltado ao fracasso, consequentemente, à morte. Mas o que é que pensa Jesus Cristo? Ele, ao contrário, proclama felizes todos os seus amigos, que o mundo despreza e considera como mortos. Consola-os, alimenta-os, chama-os filhos de Deus, introduz-los no reino e na terra prometida. A solenidade de todos os santos abre-nos assim o espírito e o coração às consequências da ressurreição. O que se passou em Jesus, realizou-se também nos seus bem-amados, os nossos antepassados na fé. E diz-nos igualmente respeito. Sob as folhas mortas, sob a pedra do túmulo, a vida continua misteriosa para se leverar no grande dia, quando chegar o fim dos tempos. Para Jesus foi o terceiro dia. Para os seus amigos isso será mais tarde. Os membros de uma mesma família têm traços do rosto comuns. As pessoas que partilham toda uma vida juntos acabam por se parecerem. Esta festa anual de todos os santos reúne inúmeros rostos que trazem em si a imagem e a semelhança de Deus. Um rosto de humanidade transfigurada. Enquanto vivos, os santos não se consideravam como tais. Longe disso. Eles não esculpiam a sua efígie num fundo de autossatisfação. Contrariamente àquilo que geralmente aparece nas imagens ditas piedosas e nas biografias embelezadas, eles não foram perfeitos, nem a primeira, nem totalmente, nem sobretudo sem esforço. Eles tinham fraquezas e defeitos contra os quais lutaram ao longo de sua vida. Alguns, como Santo Agostinho, vieram de longe transfigurados pelo amor de Deus que acolheram na sua existência. Quanto mais se aproximaram da luz de Deus, tanto mais viram e reconheceram as sombras da sua existência. Peregrinos do cotidiano, a maior parte deles não realizaram feitos heroicos, nem cumpriram prodígios. É certo que alguns têm a sua conta realizações espetaculares no plano humanitário, no plano espiritual ou ainda na história da igreja. Mas muitos outros, a maioria, são os santos da simplicidade e do cotidiano. Canoniza-se muito pouco estas pessoas do cotidiano. Na verdade, o santo é aquele que tem o rosto com os traços de Cristo. Encontramos em cada um dos santos e das santas o mesmo perfil. poderíamos mesmo desenhar o seu retrato comum. Por muito frequentar Cristo, deixaram-se modelar pelos seus traços. Como Jesus, os santos tiveram que viver muitas vezes em sentido contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo. Os santos são aqueles que viveram nas bem-aventuranças. E viver as bem-aventuranças não é fácil. Ser pobre de coração num mundo que glorifica o poder e o ter. Ser doce num mundo duro e violento. Ter o coração puro diante da corrupção. Fazer a paz quando outros declaram a guerra. Os santos foram pessoas em marcha. Isto é, pessoas ativas, apaixonadas pelo Evangelho. Os santos foram homens e mulheres corajosos, capazes de reagir e de afirmar a todo custo aquilo que os fazia viver. Eles nos mostram o caminho da verdade e da liberdade. Aqueles que frequentaram os santos, aqueles que os frequentam hoje, afirman que junto deles sentimos que nos tornamos melhores. O seu exemplo nos ilumina. A sua alegria é o seu testemunho mais belo. A sua felicidade é contagiosa. Como diz o Evangelho desta solenidade, Jesus de Nazaré, erguendo os olhos para os discípulos, disse para eles, Bem-aventurados vós, os pobres de coração, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza de coração é a raiz de todas as bem-aventuranças. Porque é que Jesus declara felizes os seus discípulos. Por quê? Porque eles são pobres de coração. Porque estão libertos de tudo o que poderia entravar a sua liberdade. Com efeito, a alegria é o fruto da liberdade. Mas de que pobreza fala Jesus? Fala da pobreza que permite crer, esperar e amar. O pobre é aquele que confia em Deus. Quando se fala de noivos, fala-se de duas pessoas que confiam entre si, que confiam uma na outra. A desconfiança torna a pessoa infeliz. Confiar é aceitar um certo abandono. Aquele que grita em direção a Deus no meio do seu sofrimento ou da sua confusão é aquele que confia sempre em Deus. O pobre é também aquele que espera. O rico não pode esperar. Está plenamente satisfeito. O pobre é esse, está sempre virado para um futuro que espera que seja melhor. E depois, ele procura, porque pensa nunca ter totalmente encontrado. A sua vida é uma procura. E todos os sinais que ele encontra enchem-no de alegria e fazem-no avançar. O pobre é aquele que aceita ser criticado pela palavra de Deus. Com efeito, pôr-se em questão só é possível para aquele que espera tornar-se melhor. O pobre é também aquele que ama. Por não estar plenamente satisfeito consigo mesmo, o pobre está disponível para servir aos seus irmãos. não centrado em si próprio, abre os olhos e vê aqueles que esperam os seus gestos de amor, ouve os gritos dos seus irmãos e abre as suas mãos vazias para as estender àquele que tem necessidade. A sua pobreza, valor e ceder e ao mesmo tempo dar o pouco que tem. Jesus um dia disse aos seus discípulos, vós sois do mundo e ao mesmo tempo não sois do mundo. Vós não sois do mundo do cada um para si, do consumo, do mundo da violência, da vingança, do comprometimento. E face a este mundo deveis dizer eu não estou de acordo. É certo que sereis perseguidos de Jesus ou pelo menos rir-se-ão de vós ou procurarão fazer-vos calar. Felizes sereis, diz Jesus, porque fareis ver onde está a verdadeira felicidade. chamar-vos-ão santos. Nesta solenidade nós estamos festejando todos aqueles que tomam de tal modo a sério as bem-aventuranças que são hoje plenamente felizes. Nós queremos experimentar ser felizes já agora? Precisamos fazer o quê? Basta nos ter um coração de pobre. Fruto da conversão realizada pelo Evangelho é a santidade de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Não só daqueles que foram proclamados oficialmente santos pela Igreja, mas também dos que com simplicidade e no dia a dia da existência deram testemunho da sua fidelidade a Cristo. Como não pensar aos inumeráveis filhos da Igreja que ao longo da história do continente europeu da América Latina da África viveram uma santidade generosa e autêntica no mais recóndito da vida familiar profissional e social. Sigamos, pois, seus exemplos e não tenhamos medo de ser santos. Que Deus abençoe a todos nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.